Olá, vassaladoras! Hoje vou falar a respeito de uma marca que eu gosto muito, que é Dove. Sobre um produto, Dove, que eu fiz até um textinho pra vocês. Gosto muito do Dove porque é uma marca bastante camarada, porque tem preços bons e faz um trabalho realmente bacana. Gente, meu cabelo tá tão soltinho que ele está... eu quis deixar ele preso, soltaram essas mechas, eu ia prender de novo, mas falei, eu vou deixar aqui, é pra mostrar pras pessoas como ele tá soltinho, tanto que assim, o elástico de cabelo não tá conseguindo segurar o meu cabelo. Bom, o produto que eu coloquei em um textinho lá pra vocês é o Dove Damage Therapy e esse aqui que eu comprei é proteção térmica. Como eu não tenho nenhum tipo de escova no cabelo, se eu quero um penteado mais elaborado, mais bacana, mais chique, eu preciso usar babyliss, chapinha, secador, essas coisas. Então esse daqui é exatamente com essa proteção térmica e ele faz uma recuperação de cabelos que estão danificados por chapinha, secador, babyliss, essas coisas. Então assim, comprei essa máscara, tá? Ela vem com micro acosserum e com vital keratin, né? Que é a nossa queratina querida de todo dia. Não tem jeito de fazer recuperação, reestruturação capilar sem a queratina, né gente? Não tem isso. Então assim, a princípio, já falo pra vocês, super cheiroso, tá? Ó, é uma máscara bem assim, encorpada. E o que eu fiz? Eu lavei, tá? Com shampoo anti-resíduos, sempre, que é pra o seu produto, a sua máscara de tratamento poder fazer um efeito no cabelo. Tem que tirar impureza, tem que tirar o que outros produtos deixaram no seu cabelo e tal. E o que eu fiz? Aquilo de sempre, gente, água morna, quando você tá lavando pra abrir as escamas. Depois eu tirei o excesso de água com a toalha, dividi o cabelo em mechas e enluvei com esse produtinho aqui, tá? O que que é? Quantidades generosas, mais massagem. Depois eu fui lá, enxaguei e passei um pouquinho de condicionador, tá? Que condicionador eu passei? Foi o Ready Can Smooth Down. Depois eu vou mostrar pra vocês. Maravilhoso, tá? Sem igual. Eu vou ter que fazer um vídeo, vou ter que fazer um texto a respeito desse produto, uma resenha, porque, meu Deus, é muito bom. Então, fui lá, sequei, porque é sempre bom, ainda mais um desse aqui, que é de proteção térmica, né? Você tem que secar pra dar um resultado bacana mesmo. Gente, tá super macio, tá molinho o cabelo, tá muito gostoso, tá? Só que o grande barato desse produto aqui é cabelos livres de problemas por sete dias. Porque o que que acontece? Às vezes a gente faz um tratamento no cabelo e na hora que você lava, acaba tudo. Parece que você não tratou, que você não fez nada no seu cabelo. E o que eu quero saber desse dovo aqui é, são sete dias mesmo? Apliquei. Depois, na hora que eu lavar, o que que vai acontecer? Vai continuar fazendo efeito mesmo? Porque ele diz que vai revitalizar o seu cabelo, hidratar, recuperar e ainda deixar sete dias protegido. De secador e de chapinha. Bom, eu aconselho usar sempre um spray protetor térmico. Eu uso o da Avon, tá? Que é muito bom, não deixa o cabelo oleoso, nem pesado. É como se eu não tivesse passado nada. É assim que tem que ser um spray de proteção térmica, né? Então, gente, é o seguinte, até prendi o meu cabelo, porque eu quero deixar agir. Deixar o produto agir, pra ver o que vai acontecer. E tá aqui, macio, gostoso, soltinho. Vamos ver o que que vai acontecer na hora que eu lavar. Porque aí eu vou fazer um vídeo pra vocês, na hora que o cabelo estiver molhado, secando, depois úmido. Vamos ver o que que vai acontecer. E eu vou mostrar pra vocês. Se realmente ficar bacana, tá aprovado. Se não, vai ser reprovado. Por enquanto, tá aprovado. Tá? Esse aqui. Deixa macio, gostoso, hidratado mesmo. Agora vamos ver se são sete dias infalíveis mesmo. Tá bom, meninas? Um beijo. Até mais.